Chapéu Lá vai o rei das coxilhas Pronto pra apartar o gato O gado verra O taura grita levando a tropa O galo canta Lá no terreiro e o vento sopra O gado verra O taura grita levando a tropa O galo canta Lá no terreiro e o vento sopra Parece um quadro pintado A vida de um campeiro Pois trabalha noite e dia Pra ganhar pouco dinheiro Trabalha por vocação De engaucho o altaneiro As melenas já branqueando Traz o sangue de guerreiro Do campo é o deus do universo Lá vai o rei das coxilhas O gado verra O taura grita levando a tropa O galo canta Lá no terreiro e o vento sopra O gado verra O gado verra O taura grita levando a tropa O galo canta Lá no terreiro e o vento sopra O gado verra O gado verra O taura grita levando a tropa O galo canta Lá no terreiro e o vento sopra O gado verra O taura grita levando a tropa O galo canta Lá no terreiro e o vento sopra O galo canta Lá no terreiro e o vento sopra O galo canta Lá no terreiro e o vento sopra Legenda Adriana Zanotto